Então, da Bossa Nova, essa música, em comemoração do dia dos namorados, eu sei que vou te amar. É assim, começa com um Dó maior, com sétima maior. Aí eu tenho que fazer esse Mi bemol diminuto. Quando eu chego lá, eu vou manter esse dedo aqui para fazer o próximo acorde, que é o Ré menor com sétima. O próximo acorde, eu vou manter esse dedo aqui, tá bom? É um Sol, uma quarta e sétima. O próximo é muito fácil, é só tirar esse dedo, aí eu vou dar um Sol com sétima. O próximo é um Sol menor com sétima. Opa, Sol, só é aqui, então, ele continua o baixo aqui, o menor com sétima. E quando eu chego nesse Sol menor com sétima, a gente vai aprender a fazer uma cadência. Esse tipo de coisa acontece muito na música popular brasileira. A cadência, dois, cinco, um. Cheguei no Fá maior, esse Fá vai ficar menor com sétima. E o Mi menor com sétima. Estou recomeçando a sequência, só que ao invés de como foi lá no comecinho que comecei com o sétima, o Dó com a sétima maior, agora vai começar no Mi menor com sétima. Aí vai vir o Mi bemol diminuto, aí vai vir o Ré menor, ou seja, você vai praticar de novo tudo o que a gente já fez lá atrás. Ó, Sol e... Epa! Agora, sim, deu uma mudadinha. Nessa hora, esse Mi menor com sétima e quinta bemol, depois dele vai vir... Esse acorde aqui, ó. Eu quero mostrar que esse dedo aqui, se você mantiver ele, fica mais fácil de você conseguir fazer esse Lá com sétima e Nó na bemol. Ok? Aí depois vai vir o Lá menor com sexta, eu escorrego pra cá, Lá bemol menor com sexta, e vai recomeçar tudo de novo, a mesma sequência. Eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua a te apagar O que essa ausência tua me causou Prepara o gogó Eu sei que vou sofrer A eternidade aceitura de viver A espero de viver ao lado teu Por toda a minha vida A eternidade aceitura de viver 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 A eternidade aceitura de viver